A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No dia, no futuro, então casados, mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou brindar E seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que eu sonhei 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 Liga os seus olhinhos vermelhos Falam-me de carinho E prometem a mim Amar-te Para mim é essa vida em fé Ninguém nunca já vai A chamar tanto assim Te peço Que não me deixes mais Que me deixarei Sou capaz Sou capaz de morrer Liga, para mim é essa vida em fé Liga, para mim é isso mundo No amor que é o profundo Ninguém jamais te dará E aí E aí Bomön Seus olhinhos vermelhos Falou que te recalheio Que prometem a mim Amar-te Para mim é saber vencer Ninguém nunca, jamais A de amar tanto assim Te peço Não me deixes mais E se me deixarei sou capaz Sou capaz de morrer Negra Para mim és o mundo Com a boca ao profundo Ninguém jamais te dará Negra Meu bem Espera Não quero ver O lenço branco da partida Não condenemos Ao naufrágio Nossa vida Por meu amor O nosso amor É quem te peço Espera Ainda tenho em minhas mãos A primavera Quero cobrir-te Com carícias E tiberais E é por isso Que te peço Não me deixe Espera Espera um pouco Um pouquinho mais Para que eu te mostre A felicidade Espera um pouco Um pouquinho mais Eu morreria Eu morreria Sem te ver Espera um pouco Um pouquinho mais Para que eu te mostre A felicidade Espera um pouco Um pouquinho mais Eu morreria Sem te ver Espera Ainda me restam Alegria Para dar-te Tenho-me noites De amor Para ofertar-te Te dou A minha Própria Vida Se quiseres Me espera Não vá embora Não me leves A loucura Fica comigo Eu te amo Me cura Te adorarei Mesmo que nunca Mais me queiras Espere um pouco Espere um pouco Um pouquinho mais Para que eu te mostre A felicidade Espere um pouco Um pouquinho mais Eu morreria Eu morreria Sem te ver Espere um pouco Um pouquinho mais Para que eu te mostre Para que eu te mostre A felicidade Espere um pouco Um pouquinho mais Eu morreria Sem te ver Sem te ver Que eu te amo Eu morreria A felicidade KS